Você quer ver uma coisa Tão bonita é a lua cor de prata Clareando o meu sertão E um caboclo nos braços de uma viola Canta versos que consola o seu pobre coração E lá distante uma fonte a murmurar Com suas águas cristalinas desafiando o luar Uma caboclo apaixonada com saudade Ouve a voz de um caboclo e pra ela vem cantar Saudade Quem foi que te criou Saudade Não tem raça, não tem cor Mora no mato da cidade, nos confins E também no coração de quem sofre igual a mim E também no coração de quem sofre igual a mim Mora no mato da cidade, nos confins E também no coração de quem sofre igual a mim Todo isso eu já vi e já senti Quando eu era um capoco apaixonado e lá de mim Uma canção em noite de lua cheia Com ardor o amor campeia no fundo do coração E lá deixei uma capocla apaixonada Pobrezinha, desprezada, nos confins do meu sertão E na lembrança eu me sinto bem distante Prefere sempre a cantar nesta saudade tão constante Saudade, quem foi que te criou? Saudade, não tem raça, não tem povo Mora no mado da cidade, nos confins E também no coração de quem sofre igual a mim E também no coração de quem sofre igual a mim E também no coração de quem sofre igual a mim E também no coração...